Agora eu vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa E eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cara trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento e poupa Mas agora com que roupa, com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando como um sapo Pra ver se escapo dessa praga de ouro Já estou coberto de farrapo E vou acabar ficando nu Meu terno já virou estopa E eu nem sei mais com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou 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 Obrigado.